Seu vento sopra forte Balança o meu barco A tempestade vem E testa minha fé Se o mar andar revolto E afundam os meus sonhos Reclama a Tua paz Que aquieta o meu ser Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração E os sonhos do meu coração Se o vento sopra forte Balança o meu barco A tempestade vem E testa minha fé E testa minha fé Se o mar andar revolto E afunda os meus sonhos Reclama a Tua paz Que aquieta o meu ser Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Tu és o dono do meu barco Que faz cessar a tempestade Manda o mar inteiro se acalmar Diz que em fé devo permanecer Diga Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar É o barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos É o dono da minha vida Vamos! Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos É o dono da minha vida Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos 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 Em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Pai aplaudindo a Jesus Bem forte, igreja Diga Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos Vamos! Vamos! Diga! Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Oh, Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Eu não me canso Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Jesus me afasta ao medo Mestre, me ensina a confiar O barco da minha vida em Tuas mãos E os sonhos do meu coração Aleluia!